Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. A pergunta da primeira semana do ano de 20 é papum. Você já guardou algum dinheiro, já investiu algum dinheiro desde o dia 1º? Hoje já é dia 6. Pode guardar a quantia que for, onde quiser, no porquinho, no envelope, em qualquer tipo de instituição financeira. Bora lá? Se você ainda não fez isso.